Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, estamos aqui hoje na Líder Motos, mano, vem ver o que o cara tá fazendo aqui, que já já a gente vai pra um lugar espetacular, o pessoal desola o vídeo. Ah, mas pra onde que é esse comando, hein? Pra onde que é esse comando, será, hein? Não pode assustar ou não? Não pode nem assustar, né? Ixi, rapaz, não pode assustar, né, menino? Não cabe ficar assustado, né? Se falar, é mais de 10 e menos que 11. É o quê? Mais de 10 e menos que 11. É o quê? Mais de 10 e menos que 11, é o comando dele? Um pouco de levante. Rapaziada, vai segurando o comando dele aí, ó. Vai segurando, hein? Não vou falar do que motor que é, senão... Seu povo já não quer correr com nós. Mas se eu falar do que motor que é, aí vai correr menos ainda, né? Vai, quem quiser um comandinho desse, tem pra vender, Felipe? Tem pra vender aí. É, tem pra vender, então se quiser um comando pra sua moto correr, tá aqui o comando, né? Agora, se não vir fazer o cruz, não adianta de nada, né? De nada. Então, se não vir fazer o cruz, não adianta de nada, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aqui agora um pouco ali, fazendo o comando. E aí E aí Terminou o trem? Tá pronto, os dois comandos Pode mostrar, você tá meio de longe, né? Rapaz do céu De que moto? Não, pera aí, de que moto que é esse comando será, hein? Ninguém sabe, ninguém adivinha que moto que é esse aqui, mano Que moto? Que moto? É 150, OHC? 160, é vareta? Não, vareta não, né? Vareta é uma mistura de urubu com poda Rapaziada, mas... Vareta é uma mistura de urubu com poda Rapaziada, mas... Antes da gente fazer agora, você vai... Pera aí, ó Você tá ligado que você foi na loja já dar uma aula de enquadramento pra nós, né? Sim, sim Eu esqueci tudo, tem como você dar de novo? Não, vai dar uma repassada aí, pessoal Mas antes eu vi que você tá precisando de umas ferramentas ali Que eu tô procurando ali Tem umas ferramentinhas ali que você tá precisando de umas ferramentinhas Tá cortando umas chaves ali Eu vou levar você no lugar top agora Bora, então, rolê? Então bora com nós aí Rapaziada, chegamos aqui na loja do mecânico Inauguração da loja 2 em Ribeirão 3 Olha só a loja Que top, rapaziada Top Pô, será que tem uns comes e bebes aí, neguinho? Vamos ver, vamos ver Será que tem uns comes e bebes aí, Cauê? Tá cheio de fogo, dá uma bala de sapo na bexiga aqui E aí, mano? Tem que ter alguma coisa pra poner com ele Agora aqui vai ter o que você precisa, viu? Aqui tem tudo, só não tem o que você não quer Vai procurar umas ferramentinhas aí pra ficar mais preciso o serviço Ei, mas qual que vai ser? Não vai sair pôr no bolso ou vai pegar um carrinho e encher o carrinho? Aí eu já tava pensando em pôr no bolso, né? Pô, será que tem carrinho igual chega no mercado e põe aí e vai fazendo bagulho? Tem um monte de carrinho ali que eu já vi Vamos meter o pau, neguinho Vamos meter aí dentro Vai que tá louca, né? Uns 30 segundos, sabe aqueles 10 segundos? Vai, leva tudo que você conseguir aí Vamos entrar lá e ver como que tá esse trem As vezes aqui não vai caber nada não, mano Cabe, nem o começo Carrinho, tem carrinho aqui, ó Ó louca, ele tá ligeiro, hein, mano Ó louca, aí sim, bicho Aí sim, Cauê Onde você arrumou esse carrinho aí, Cauê? Onde você arrumou esse carrinho aí? Peguei ali, ó Rapaz, sabe que vai caber tudo, Cauê? Mas pega que nós temos mais carrinho ali Cada um pega um Rapaz, não, vamos encher esse primeiro Vamos encher esse primeiro Ô Félix, já vai jogando tudo ali dentro que você precisa, mano Já tô olhando já umas ferramentas Já vai já, porque hoje tá preço Mano, preço de inauguração hoje Preço de inauguração Então, preço é digital, hein? Preço é digital, qualquer hora pode mudar o preço ali Já fica ligeiro já Tô sentindo calor, então tem uma condicionada ali Tem água condicionada aí mesmo? Ah, é nada, é mentira Então, vamos lá ver Pô, já achamos ferramenta especial pra moto, mano Olha aqui, ó Pega aí, pra mostrar pra galera aí, ó Segurar a embreagem, né? É, segurar a embreagem, ó Pô, enfim, tá precisando de um desse aí Já joga dentro do carrinho, enfim Fixador de embreagem pra CG, cara Ah, pá, é esse mesmo Põe em casa, já põe Põe um desse já Esse é o que não é que é O que mais tem aí? Mano, isso aqui Ah, isso aqui que é de fazer chupeta? Sabe qual, qual o nome daqui é cabo? É mais fácil de usar esse aqui, ó O que que é isso aí? Auxiliar de partida Ah, entendi Ah, melhor que chupeta, né? E a dos bons Ah, não E esse daí, Cauê? Ó, ó, o peso Deixa eu ver Ó a organização, os caras estão aqui dentro já Nossa, mano Acabou bateria só no lugar Esse é top, hein Cavalete também tá tendo Então, quem precisar de cavalete com as motos, ó Pô, mas de cara, já acertou logo o lugar das motos, mano Nossa, aí, ô, Félix Ó, você que gosta de mexer com Com negócio de ponta, ignição Caraca, quatro Aqui, ó Tá aqui, filho, ó Eu tenho um desse lá na loja Eu tenho um desse, hein Você tava recolando o ar do carburador lá, mano Aí, olha aqui, ó Rapaz Ó, nós precisamos de descar Já põe, já põe esse carrinho Aí, aí, ó Pô, o Nenny já achou mais Aqui, ó Põe, põe Vai pôndo aí Vai encher esse carrinho hoje Esse daqui é possível Seu João da Retífica aí, rapaziada Olha aqui Olha aqui Esse é pro seu João da Retífica Seu João da Retífica tá com o Instagram agora, hein Ah, ô Aí, ó Brunidor Então, quem quiser ir no Instagram do João da Retífica, mano É só entrar aqui, ó João da Retífica, rapaziada E aí, neguinho? E aí? Vai levar esse aqui, então? Salvou a vida do crebão O crebão não veio, mas tá levando um presente pra ele, ó Vai dar bom esse aqui pra nós E vai... Aí Tô vendo o negócio aqui que lá na oficina não tem, mano Então já pega, já, então já, filho Tá barato isso aqui Aí, ó Rapaz, mas painelzão que tá bonito, né, neguinho? Tem alguma coisa que vai servir pra nós aí? A lâmina aqui, ó Olha aqui A lâmina do que é isso aí? Nossa, mano Olha que tem de tudo aqui, mano E os ímãs, ímãs que tá em dia no ímã, neguinho? Não tem de tudo aqui, não é? Limpador de bico, né? Não tem onde dá pra abrir o bico da injeção, não? Isso daí, aí não dá, né? Mostra o que é que é o Futec aqui, né, não? O que é isso aqui? Ah, os negocinho de... É o negocinho de... É os rasters lá, mano Lá do ímã desse aqui, ó Nossa, oitão de raster, mano Ainda bem que eu não sei mexer com injeção, mano Caiu um para sujo Caiu um para sujo lá no fim do motor, sabe? Hã? No fim, lá no canto Aí eu fui pra testar ele Eu tinha um ímã desse aqui, não tinha força Eu usava de um desse aqui do lado Mais bruto Mais bruto, mas passa dentro do motor Nosso motor é aberto Vai, vai, então Tem que ter a chave Tem que pedir Nossa, ele está trancado, trancou Aqui só tem produto mais caro E aí, Cauê, o que você está namorando Aqui, a etiqueta começou a piscar Caiu para metade do preço Rapaziada, isso aqui que vocês estão vendo Não é etiqueta, isso aqui é online Mudou no site, já muda aqui na hora Isso aqui é uma telinha Nossa, esse bagulho, é outro dia, moleque Isso é louco, aqui é o verdadeiro shopping É o jogo Quanto que é o jogo que bloca aí? Aqui, você vende esse aqui, é o jogo inteiro, todas bloca Isso aqui, ó Isso daqui, ó Coloca uma furadeira aqui E você faz uma furadeira de bancada Que é a sua própria furadeira, mano É, mais ou menos isso mesmo E lembrando, quem quiser comprar Todas essas coisas que o Nerd está comprando Ou tudo o item que tem aqui É só entrar no site da loja do Mecânico Vai estar aparecendo aqui o site, rapaziada Mais uma vez E também vai estar na descrição O site E os preços que vocês estão vendo aqui É o mesmo preço do site, mano Aumentou lá, aumenta aqui E, rapaziada, de Ribeirão Preto É só vir na loja 2 Ou na loja 1 aí Essa daqui é a segunda loja Nós inauguramos hoje, rapaziada Olha aqui Só que coisa top, mano O que é isso? Mano, isso aqui é top, mano É, mas nós estamos pegando uma bitelona ali Vamos pegar uma bitelona Só ver a bitelona que nós vamos pegar Chegou onde que é? Agora o Cauê está namorando, hein? Você quer saber se também quer uma também? Então já vai, mano Já vamos escolher uma para nós aí E o Cauê vai levar uma também E aí, Cauê? Olha aqui, rapaziada Várias variedades Você está doido Está precisando de uma solda aí? Aí, ó Aí sim Para encher os comandos Uma solda para encher os comandos Qual? 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 Está tudo piscando O que está piscando na promoção? É, não O que está piscando está na promoção Rapaz, está tudo na promoção, bicho Vamos pegar aí, vamos pegar Ô Cauê, não deixaram pegar os bagulhos ali, mano? Está amarrado, o bagulho está amarrado Será? Não, mas está amarrado Esse daqui não dá para pegar daqui Esse daqui é disposição Tem que pegar essas caixas que eles falaram, ó Mas eu já achei o que eu quero aqui Olha aí, neguinho aí, ó Para nós cortar os virabrequinhos Para balancear aí, ó Já pega aí já, mano Já pode pegar 220 tem que ser, hein? Vamos ver Nossa, aí gira mais rápido 220, não gira? Gira Então, é 220 isso aí? Nosso motor é 220 lá do Proton É, 220 cilindrada, né? Não sei, vem, mano Ah, ali está falando que é 220, neguinho Acho que é 220 Vamos ver aqui, ó 220 É, assim mesmo É 220 mesmo Agora sim, Cauê, é essa que você quer? Agora eu achei a top E olha a marca, ó Forte G, rapaziada Aqui você pode confiar Aqui pode confiar E aí, negu, bala, é a sua Achou a profissionalidade que você queria? Peguei, já pega aí, então Ah, vai trazer Ah, vai trazer Demorou, então Estava aqui, hein? É essa, neguinho? Essa aqui, ó Já era, 12 volts e tal Então, põe lá para dentro, lá É sua, nego Ó, o carrinho já está Já está enchendo, hein? Ué, negu, bala, trocou? Vou trocar Forte G, né, mano? Forte G Forte G, rapaz Aqui não vai de Forte G 20 volts 20 volts Ninguém pegou uma Mais Mandrake aqui, ó Essa Mandrake 20 voltas 20 voltas de bateria Demorou Bota dentro do carro aí Terinho, já põe a bateria de reserva já? Olha lá, ó Bateria Para dar pra não ficar na mão, né? É isso aí, então Já põe a bateria também no trem Dei, que coisa? Posso pegar uma máquina dessa pra mim, não? Rapaz, mas vai servir alguma dessas pra você? Qual que vai servir pra você aí? Ah, pra mim eu levava todas Não, tem que ser uma Tem que ser uma Ela precisa de uma MIG Porque a TIG nós já tem Não, então Por mim, por isso, olha essa daqui, ó Essa daqui é muito desprocesso Ela faz Ela é MIG, TIG e eletro É mesmo? É Então, vamos encher o carrinho Com as coisas pequenas Depois as coisas grandes Já vem pegar Fechou, então Fechou Mais uma novidade da Forte G, rapaziada Olha aqui Medidor de compressão para os motores Agora que eu venho a perder os pegs, hein? Agora não perde, não Agora não é potaxa, meu Agora não é potaxa E vem até onde aguenta o trem aqui, rapaziada Olha aí, ó Vamos levar esse teste de medição aí Certo? Ei, Nego Bala O que é isso aí? Não achei na nossa região lá Eu achei aqui na loja do mecânico Aqui você acha Tudo o que você quer Só não acha o que você não quer É isso aí Então é isso aí, ó Mais um item aí para o nosso carrinho Ok, um geradorzão desde aqui Toca a oficina inteira Se um dia acabar a energia lá, hein, mano Olha que bagulho louco Rapaziada, o mais interessante, mano É o preço Paga pau no preço do bagulho, mano Por apenas R$ 9.985,00 É muito barato Diesel, mano Ô, o do Murilo é um desde aqui, né? É, o do Murilo é um... É um desse daqui É um desse daqui, ó Malucos Ô, compensa... Já toca quando temos... Temos nos eventos já quando não é mais Cara, é muito barato um gerador desse, mano Nossa, olha o tamanho disso aqui, véi Você tá doido Olha aqui o outro gerador, rapaziada Nossa, mano, top, hein Mas é da época da minha avó, hein, mano Existe isso aqui? O que ele faz? É de moedão de cana? Coloca o dedo aqui para você ver, ó Não dá para pôr lá por trás o dedo? Não, pode ser... Não, mas não, coloca por aqui para você ver o que ele faz? Meu Deus do céu, vai virar dois dedos Olha esse bagulho aqui, sabe o que lembrou? A morte, quando vem buscar assim, não é? Esse bagulho aí, pega aí a foice aí da morte Polô, mano, não é pra quebrar não, mano Esse aqui tá quebrando tudo aqui Rapaziada, tem coisa de jardinagem aqui Tem tudo que vocês quiserem, mano A foice da morte aí, mano Mostra, mostra aí, mostra aí a foice da morte Vamos ver se tá funcionando, mano Sai fora Olha aí, mano, igualzinho, mano, segura aí A foice da morte, ô Quando a morte vai buscar, vai com essa foice aqui, ó Misericórdia Olha quem chegou aí, rapaziada Mago E aí, tá precisando de ferramenta também? Então você tá no lugar certo Aproveita que hoje, super desconto aí de inauguração, hein Mais um item Pujão da retífica Esse vai pro Jão da retífica, rapaziada Esse aqui é uma bomba de água Só que a gente usa na onde, Cauê? Fala pra galera A gente já dá pistola lá na É isso aí Porque as bombas simples que a gente O pessoal costuma usar, que é a bombinha de aquário Não dá conta, né Porque a gente produz muito Então a gente usa desse aqui pra poder dar conta de refrigerar Aí, rapaziada Então já vão levar essa bombona Já põe mais um item dentro do carrinho Neguinho, deu uma ideia boa Serve pra nós Pra equipe Fala aí, neguinho Quando a gente vai levar as ferramentas Coloca um caixa de sapato Esse negócio, entendeu? Aí cai perto das ferramentas Então a gente vai ver uma bolsa pra gente colocar A missão agora é procurar uma bolsa Pra ir na beira da rodovia testar as motos, mano Caralho Levar a ferramenta, vai É uma missão de achar a bolsa agora, hein Pô, neguinho Ô, o Ferenc Ô, o Mago O Ferenc falou assim Pra nós montar uma moto injetada, tá ligado? Aí já mandou comprar uma bomba de combustível Aí, ó Novo projeto Tá bom, o Ferenc trouxe Tá doido E aí, negu, bala Achou a bolsa? Achei Deixa eu ver Põe aí, então Vê se cabe o sedento Cabe não, mano Cabe não? Mas essa aí vai dar o tamanho? Ó, tem uns carrinhos assim também Mas tem que ser bolsa, né? Não, assim, nem aula não Isso aqui, ó Isso aqui, ó Ó, tem a da Devault Cabe tudo aqui, ó Cabe tudo aqui, então Transmissão, coroa Ah, não, mas é muito chique, ó Aí é muito chique Aí o óleo aí, ó Já põe o óleo dentro, já Já começou, já Rapaz, até o óleo tem aqui, filho Olha aqui O bagulho é doido mesmo, mano É, ué? Já põe o protótipo aí dentro Dá pra carregar o protótipo aqui dentro É isso aí, mano Aí, ó Então essa é a bolsa colhida? Então já era Põe mais um item pro carro Ô, Negubala Oi E aí, vai achar um kitzinho desse Pra casar com a bolsa? Tá procurando aqui Vamos ver, vamos ver Vamos abrir Bom, Turiquito vai pegar uma caixa dessa Não cabe dentro da bolsa, né, mano? Não cabe Vai ter que aumentar a bolsa Olha aí, rapaziada Tem maleta e tudo Então Marcelo, olha aí Coisa mais linda, rapaziada Ó, chave Philips, alicate Mano, tem que ter uma trena, filho Pra medir o tamanho do pistão Ferramenta que não pode faltar no teste Né, aí, ó Se não correr, nós já quebramos Nossa, vamos ver Vamos ver aqui E aí, Negubala Escolhe uma aí Pensa bem Vamos dar uma olhada E ver que bicho que vai dar Rapaz, os caras achou aí, hein O que vocês achou aí? Rapaz, esse é top, hein? Bem completo, hein, então Top, bem completo Ô, tudo isso Só pra regular a moto Na beira da pista? Só pra regular Rapaz, tem mecânico Que tem um sonho De ter isso aqui dentro da oficina, filho É, pra trabalhar disso Mas só que Pra realizar esses sonhos Dos mecânico É só vir aqui hoje Na loja do mecânico Que tá tendo, filho E preço bom 500 real, filho Só hoje Que amanhã já vai subir, hein Ô, Neguinho Você já viu isso aí, já? Rapaz, né Eu ganho até 6.500 volts É esse mesmo Põe pra dentro do carrinho Vamos levar Ô, Cauê Tá desanimado aí? O cara me deu um fundo, meu Ô, louco Rapaziada O Cauê queria levar Essa máquina de solda aqui Só que a máquina de solda aqui Não pode tirar daqui, mano Tem que tirar ela lá do estoque Só que tem um problema Esse daqui é do mostruário, né Não pode tirar daqui do mostruário, né Que hoje é a inauguração Durante o estoque, mano Não vai conseguir levar Embora hoje, Cauê Você tem que fazer um pedido Pra eles entregar pra nós Eu empurrei esse carrinho O homem inteiro E vou embora sem nada Você colocou Muita coisa aí dentro dele, ó Mas o que você mais queria mesmo Era a máquina de solda Mas Não é hoje, Cauê Mas Vai chegar o dia Rapaziada, então Compra finalizada Com sucesso Carrinho Concluído aí As compras, ó E os caras pegou Mais uma Furadeira aqui Parafusadeira, mano Tá levando duas E esse motorzão aqui, ó Pra máquina de retífica Do seu jão Certo? Bastante coisa aqui Então Compra concluída E aí, Cauêzão? Você tá meio triste aí, cara? Descobriram eu Pô, Luca, comprou um carrão ali Cheio de coisa, mano Não tem nada pra mim Só tem uma bomba de combustível gigante ali Pra dar uma máquina de solda? Claro Eu queria soldar as coisas Vou ficar lá na Tigra Amiga lá e salvar eu Mas eu Antes de encerrar esse vídeo aqui Eu vou fazer uma surpresa pra você aí Aí eu já vou até levantar Vou tentar, vou tentar Então você tá de novo Não, mano Vai embora Não vai ser essa loja aqui Que vai embora Vai embora pro Félix Terminar de fazer Os comandos lá E... Mas no meio do caminho Eu vou te dar uma surpresa Fica ligado aí Vou até empurrar o carrinho agora Fechou Rapaziada Voltamos agora Pra oficina Líder motos do Félix E vamos fazer aquele Enquadramento de comando agora Ô, cara Você tá meio triste E meio abalado Por que você tá meio triste E meio abalado? Eu tô de boa, mano Tá de boa? Eu tô de boa Você lembra que eu falei Que ia fazer uma surpresa pra você? É Chega aí, então É sério, mano Hã? Não, não, não 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 Abre aí Aí, ó Hã? Ah, lê aí Lê aí, puxa aí Puxa aí, filhote Ah, mentira Fala, filh Ô, filho Os caras trouxeram de uma loja pra outra E colocou no porta-malas Você nem viu, doidão Olha aí, rapaziada Isso aqui é um amig, mano Agora o coelho vai sordar com força, filho Nossa Agora vai sordar alumínio com força Você tá brabo ali já, viu É mesmo? E agora, agora, ó Carrega aquele carrinho lá, cinco quilômetros lá naquela loja lá, rapaz Olha aí, rapaziada Então tá aqui a nossa maquinona MIG, mano Vou até ajeitar a bagagem aqui Vai sordar lá as coisas que trouxe lá Ferramenta aí do Fertz Fertz pegou umas ferramentas E vamos lá ver como tá esse enquadramento de comando Fertz já tá montando aqui a estrutura pra fazer o enquadramento E vamos ver que bicho que vai dar Tudo pronto aí? Papel na mão? Vamos que vamos, né? Vamos que vamos, então Agora então a galera sabe que comando aqui é, ó Comando de 160, rapaziada E esse discão aí? Funciona mesmo essa técnica aí? Ah, mais ou menos Aí, rapaziada, ó Os relógios, ó Tudo já, ó Caneta na mão Papel ali E bora Infelizmente eu não vou poder ensinar aqui, né? Quem quiser aprender faz o que? Quem quiser aprender vem no curso aí Aí, ó Vem no curso Vou tá deixando o contato do Félix aí É só entrar em contato Mas lembrando que pra fazer esse curso tem que ter já um grau de conhecimento em comando, né Félix? Explica pra galera aí Tem que ter um conhecimento aí já, mexer com comando Já trabalhar já no ramo já Porque esse daqui já é um nível já superior, né? Então não adianta ter um cara leigo aqui que não entende nem o que é comando Que ele não vai conseguir aprender da melhor forma, né? Não vai conseguir aprender do jeito certo Então é pros preparador mesmo que não sabe fazer enquadramento e quer aprender Sim, sim Então é isso aí Então eu já aprendi, mas eu esqueci e vou aprender de novo Ó, rapaziada, ó Tá fazendo a leitura, fazendo as marcações Primeiro tá descobrindo aqui o que tem de graduação comando E depois vai chegar no melhor enquadramento pro motor Então esse comando aqui eu não posso revelar aonde eu vou usar por enquanto Mas futuramente nós vamos revelar, né, Neguinho? Será que vai ser um 4? Você tá doido? Olha lá, olha o tamanho da calculadora Tamanho da calculadora porque senão não enxerga, né? Essa é a calculadora grande, rapaziada Duas ainda, se uma falhar tem a outra aqui, ó Mas tem uma calculadora diferente aqui Essa aqui, ó Essa também é diferente essa calculadora, hein? Depois do horário, só pra descontrair Fechou, então Gera isso aí já, Félix? Pronto? E o outro? É dois comandos? Dois comandos Misericórdia Ó, tô indo embora então, falou, Félix? Olha aqui, tô indo embora então, ó Ó o que tem na minha mão aqui, ó Uhul Uhul Gostou ou não? Ninguém pode ver, ninguém pode saber Você é louco Então é isso aí, rapaziada Mais uma vez aí, quem quiser fazer o cursinho de enquadramento Tudo aqui no jeito aqui, ó É só vir aqui E falar com o Félix? Mais uma vez, mais uma vez, o contato vai estar na descrição E vai lá, rapaziada Vem aí Quantos você fecha? Uma turma de quanto, mais ou menos? Ah, de seis, sete a duas De seis? Você não fecha a turma de quatro? Vapo Ué, desculpa, pessoa Tá ligeiro, hein? É, sai Aí tomou um, mas vai estar ligeiro, né, neguinho? É, lógico, né? Não pode perder o centro da ação Então é isso aí, rapaziada Do rolezão top Hoje estamos levando uma máquina de solda aí Mig Da loja do Mecânica Embora Ah, comandos twister Dei comandos matados Comandos twister matados Ah, amigona vai cantar lá, negu bala? O que? Amigona? Amigona, amigona vai Amigona vai cantar Agora você vai ver o que é carcaça afastada, filho Cauê comprou um amigo e comprou um disco de corte agora desse tamanho Agora segura o homem Vou cortar o motor De três, quatro motores Não afastada Então é isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau Falou, galera, nós